Hora de mãos na terra, Yuri! A gente adora, a gente adora. E hoje o Rodrigo vai nos mostrar como as plantinhas podem nos ajudar nesse calorão. E você aí de casa, tá sofrendo com o calorão dos últimos dias? Bom, presta atenção que no Mãos na Terra de hoje nós vamos dar dicas de plantinhas para refrescar o seu ambiente. E a Ana já deixou todas as plantinhas separadinhas aqui para a gente, que vai ajudar nessa missão de deixar a casa mais fresquinha. Ana, vamos começar por lá. Que plantinha você separou para a gente? Aqui nós separamos a Zamiocuca. Ela é uma planta extremamente resistente. Dentre todas, ela é uma das mais resistentes. Ela aceita qualquer tipo de claridade. Por exemplo, se for um ambiente um pouco mais escuro, ela dá conta da missão de fazer toda a questão de troca gasosa do ambiente para manter tudo bem fresquinho. Então ela é uma ótima opção. Aqui agora nós temos a Samambaia. Samambaia exige um pouco mais de claridade. E um pouco mais de rega constante. Mas ela faz todo o processo que a gente está procurando na questão de manter a casa mais fresca, mais confortável. Então ela consegue fazer toda essa missão. E todas essas plantinhas, ter uma planta em casa, realmente ajuda a manter o ambiente mais fresco para esses dias de calor, extremo? Dá uma amenizada? Sim, dá uma amenizada sim. Até pela troca gasosa que elas fazem, ela mantém um ambiente super fresco. E sem contar assim, você sente o ar dentro de casa mais puro. Então elas conseguem fazer toda essa troca dentro de casa. Eu tenho uma dúvida sobre a Samambaia. Minha avó, a maioria das pessoas penduram a Samambaia, elas, né? Nos lugares, deixam ela no vento. É o lugar certo para colocar a Samambaia ou não? Ó, ela gosta de bastante ventilação, por isso que algumas plantas exigem que as pessoas pelo menos abram a janela, deixem refrescar. Então a Samambaia é uma dessas plantas. Por exemplo, temos outras opções mais resistentes, como a jiboia. A jiboia, ela não precisa tanto de ventilação. O que manda mais é a claridade mesmo delas. Essa daqui é uma jiboia também? É uma peperômia. Peperômia? Isso. É que bonitinha, ela lembra bastante da jiboia, mas é uma espécie diferente. Isso, e a resistência é muito boa, tanto quanto uma da outra nessa questão. E pode ser usada como pendente ou em cuia. Ah, porque se eu pendurar ela ou deixar ela no lugar mais alto, ela vai cair. Vai cair, exatamente. E depois da jiboia aqui? Essa daqui? Nós temos o lírio da paz. O lírio da paz, ele exige mais uma rega, ele dá uma flor branca, que ainda não está aberta, mas ele é muito bom para toda essa questão de manter o ambiente fresco, exatamente. E aqui a gente tem essa, eu conheço, é o dinheiro em pencas, acertei. Isso, dinheiro em penca, o pessoal gosta bastante dele. E traz dinheiro mesmo? Então, o pessoal comenta que é por causa da prosperidade que a planta atrai para o ambiente. Tanto esse daqui, o dinheiro em penca, quanto a espada de São Jorge. Então o pessoal gosta muito de ter, pela questão da sorte também, só que a espada de São Jorge, ela é excelente nessa questão de troca dentro de casa, tanto de energia quanto nessa troca de refrescar o ambiente, tudo, ela é ótima. E por conta desse calor extremo que a gente está agora nesse momento, seco e tudo mais, as plantinhas, elas precisam de um cuidado especial? Precisa de mais água? Precisa ir para a sombra? Porque esse sol forte está judiando, né? Sim, está judiando bastante. E realmente a sombra, a questão da sombra é ter o ambiente mais arejado. Por quê? Porque além de estar quente, está abafando os ambientes em ambiente fechado. Então elas estão dando uma sentida mesmo. Então agora é só questão de deixar a janela aberta, regar mais elas ou pulverizar uma aguinha em cima delas. Ah, seria legal também não só colocar água aqui na terra, mas pulverizar uma aguinha por cima. Dar uma hidratada nas folhas. Bom, gente, então, ter planta, eu falo que é só vantagem, né? Além de deixar o ambiente bonito, vai deixar o ar puro e vai trazer um frescor aí para a sua casa, né? Sim, exatamente. Ah, sim, a questão da energia também da planta dentro de casa, né? Então é perfeito. Bom, se você quer rever essa matéria, é só acessar o portal do SBT Interior e pegar o nome de todas essas plantinhas aqui que a gente mostrou para você, que vai deixar o seu ambiente aí fresquinho e mais bonito. Obrigado, Ana, mais uma vez para receber a gente. Obrigado a vocês. Qualquer coisa é só voltar. Obrigado. 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 Obrigado.